Bom galera, hoje estou aqui para falar por que Thanos derrota o Superman A verdadeira razão por que Thanos é forte do que o Superman Lembra que no Batman Superman ele morre, mas no Diga Zero China acabou retornando e disse para o Superman o Batman Você sangra Disse isso, ele disse isso para que ele retornou Deixa aquele like, deixa aqueles likes e diz Por que Thanos derrota o Superman